O BMW 125M é um carro de motor forte que tem a tecnologia aliada ao seu design. Um veículo esportivo que é ideal para quem busca prazer ao dirigir. Os clientes podem optar na Javiera Motors pelo modelo zero ou adquirir um semi-novo impecável. Esta é uma BMW 125M 2013 modelo 14, um carro com 220 cavalos de potência turbo. Aguardando você aqui na Javiera Motors. 125, 13, 14 com 8.300 quilômetros. Te esperando aqui. Venha conferir. Esse carro faz parte do BMW Premium Selection. O programa da fábrica para modelos semi-novos. Asegura na compra da BMW que o cliente obterá um veículo que atende padrões selecionados. Algumas vantagens do programa são dois anos de garantia total do veículo em todo o Brasil. Assistência 24 horas BMW e opção de troca do veículo adquirido em determinadas circunstâncias avaliadas pela rede de concessionárias BMW.